Salve gurizada! Começando mais um episódio aqui no canal Combination e hoje é Air Code Camping. Acompanha aí! O Air Code Camping que rola aqui na cidade de Lages, na Serra Catarinense, a gente pode dizer aí que a cidade de Lages é a capital da Serra Catarinense, né? É um evento muito bacana, já está na terceira edição e a gente participa aqui desde a primeira edição. Como o próprio nome já diz, o clima aqui é de acampamento, então a galera vem, se reúne, vem os grupos de Volkswagen, principalmente do Rio Grande do Sul, vem bastante gente do Rio Grande do Sul para cá e passamos um final de semana legal, né? Entre amigos, nesse clima bacana que é o acampamento. Estou aqui com o Vicente e ele está com a Kombi dele aqui no evento também, hein Vicente? Fala pra mim, o que que tu mais gosta na Kombi? Um espaço. E pra ti, qual que é a Kombi mais bonita? A corujinha. A corujinha? Vicente aqui, ó, New Generation já, está chegando agora nos eventos e vai ser um futuro combeiro, certo? Está até com um bonézinho igual o meu aqui, ó, da Kombi dele. Toca aí, irmão. Valeu! Está aqui em Lages também, no Air Cold Camp, nosso brother, o Fischer, esse aqui é combeiro das antigas já, cara, esse aqui é combeiro das antigas, já curte Kombi há muito tempo e o filhote também agora vem na pegada, Fischer. Está na mesma, está na mesma, muito emocionado, né? Muita influência do pai, hein? Muita influência do pai já metendo molequinho desde criança ali. Mas ele curte, né, cara? Demais. Ele, na verdade, já vive isso aí. A gente trabalha para viver isso aqui, né? Para ter essa opção. E eu fico feliz de dar essa opção para o meu filho. Claro! E ele já tem a mesma vibe, tipo assim, gosta, assiste toda quarta-feira e gosta de ver Kombi, brinquedo é Kombi, é tudo Kombi. Está meio tímido, mas nós vamos melhorar isso aí. O Air Cold Camp, o próprio nome do evento já fala, né? Campi. Campi. Para ti, qual que é a diferença do evento camping e exposição? O cara vir acampar com a família, dá uma referência, o Vicente, o próprio Vicente, meu filho. Ele já estava contando os dias, quantos dias faltam e quantos dias a gente vai ficar para acampar, né? Então, já começa por isso. E o camping, você tem mais oportunidade de aproveitar o lugar, né? Você dá aquela viajada do teu carro, a gente vem na sexta-feira. Você vem mais tranquilo, vem na paz. Diferente de um encontro que eu vou dizer, é só um domingo. Você vai e já vai ter que voltar. Então, assim, não. Sexta-feira, sábado, domingo, se programa e vem. Cara, eu acho que é o curtir, é a vibe, né? Valeu, irmão. Valeu, irmão. Obrigado. Pode te ver aí, tá? Mais uma vez. Tudo de bom. Um abraço, galera. Já é a terceira edição que a gente está fazendo parte do Air Code aqui em Larges. E a cada edição que passa, o evento vem crescendo bastante também. E junto com esse crescimento, acabam aparecendo vários carros que não tinham aparecido ainda e uns projetos bem bacanas aí. Esse fusca aqui me fez lembrar muito os encontros nos anos 2000, onde a galera fazia muito esse tipo de modificação, né? Capô, abrindo o contrário, porta suicida. E ele me fez lembrar muito isso. O paralama, ele está integrado à carroceria. Os estribos também. Ele está numa configuração aqui interna de 2 mais 2. Aqui em cima, ele tem um teto solar. Aqui na parte de trás, a gente vê também a lanterna integrada ao paralama. Uns 20 anos atrás, nos eventos, isso era muito comum. E eu olhando para esse carro aqui, parece uma máquina do tempo mesmo. Parece que eu estou voltando no encontro há 20 anos atrás, onde a pegada era esse tipo de modificação aqui nos carros. O Claudinei veio de Jaraguá do Sul, rodou aqui uns 200 quilômetros. 250 quilômetros. 250 quilômetros para vir aqui no evento. Eu acabei de falar ali ainda há pouco, que eu não sou muito fã de transformar uma Kombi em samba. Mas a hora que a gente vê o teu carro, eu só transformaria se fosse um negócio assim, muito bem feito, né cara? E ele chama a atenção por ser muito bem feito. Para mim, é a Kombi mais bonita do evento aqui. Obrigado, né? Pelo capricho que foi feito, por todos os detalhes que ele tomou cuidado em fazer realmente uma réplica praticamente perfeita de uma samba, né? Exatamente. A gente pegou, inclusive, a gente pegou bastante medidas na hora de cortar teto, as janelinhas. A família é só Kombi. Ele tinha uma original lá, a gente foi lá, pegou todas as medidas. Não é só cortar, tem que fazer todo o reforço por dentro. Porque como em si já se trabalha de natureza, então é feito todo um reforço por dentro para ficar praticamente uma réplica alemã. E realmente essa aqui, todos os eventos que vai, todo o pessoal fala muito bem dela. A gente fica agradecido por ser reconhecido pelo trabalho que ela ficou. E a gente curte, mas com a minha família também, o pessoal vai e curte também. O importante é isso aí. Nosso primeiro acampamento, tivemos uma experiência boa. Tem os perrengues que a gente teve na estrada. Furou uma cama de ar ali. Cara, mas é uma maravilha. A família adorou. Os amigos que estavam junto, deu o apoio para a gente também. O importante é isso aí. Se não tiver um perrengue, não é um acampamento. Não é verdade? Faz parte, né? A hora que a gente embarca num carro mais antigo assim, até um carro novo pode furar um pneu. Então, às vezes, é só uma emoçãozinha para dar uma aventura no meio do caminho. O meu sonho era opala. Eu tinha vontade de comprar sempre uma opala. Mas, a partir do momento que a gente participou do evento no Volksfriend em Pomerode, ali eu vi a Kombi há uns quatro anos atrás. Me apaixonei por uma Kombi e justamente tem que ser um alemã. A gente viu uma lá. Não tinha definido uma cor, mas a ideia era comprar uma corujinha e fazer uma réplica samba com teto, que é maravilha isso aí. E a partir da cor, onde o pessoal restaurou para mim, a gente viu uma lá, que era da Áustria. O cara estava restaurando lá, a cor veio de lá. Então, assim, é uma cor que chama atenção. E escolhemos justamente a Kombi, o teto ali, porque aonde vai com a família, quando você vai na praia, abre o teto. A sensação é outra. Até eu digo isso muito para quem coloca o teto no Fusca, né? Agora, tu imagina uma Kombi com o teto inteiro assim, com as janelas. E ela foi feita para isso, né? Parece que ela foi feita para os alpes suíços da samba. Exatamente, é. Olha, assim, ela é perfeita, assim, parabéns mesmo pelo carro. Obrigado por você estar divulgando aí a nossa Kombi também. E o mais importante, não basta ter um carro bonito e estar guardado na garagem, né, cara? Isso aí é outro ponto importante. Inclusive, o pessoal que restauraram também, um dos amigos meus, ele restaura e manda tudo para fora as Kombi. Ele falou, cara, tu é louco de fazer essa tua Kombi e sair na estrada? Eu falei, cara, eu fiz para incutir com a minha família. O sonho era fazer e andar com a minha família. Até aqui. Nós estamos fazendo o que era o meu sonho, que sempre esteve em cabeça. Botei minha prática. Aí vocês que estão aí do outro lado, cara, tem uma Kombizinha, faça a mesma coisa. Quantos pessoal que estão aí com a Kombi ali, se divertindo, amizade. O importante, quem tem depressão, saia dessa vida. Faça isso que você vai ver que você vai ficar muito melhor. Falou tudo, cara, falou tudo. Valeu, Claudunir, obrigado, boa viagem de volta aí. Valeu. E valeu aí por ter compartilhado um pouco da experiência aí com a Kombi. Vamos participar no próximo evento, vamos estar lá junto com vocês. Bora lá. Salve. Salve, caminhão. Qual que é o teu nome? Miguel. Tu assiste o canal? Assisto. Qual que foi o último vídeo, então? Fala pra mim. Eu esqueci, senão eu ia comprar. E o teu nome mesmo, Fala? Miguel. Miguel também? Sim. A dupla de Miguel aqui? Combinexinha também? Sim. Tu é de qual cidade? De Rio do Sul. E tu? Vontras. Vontras? Então tá aí, ó. Valeu, gurizada. Não se inscreve. Hã? Se inscreve e deixa o like. Não esquece de ativar o sininho. É aí. Valeu. Estar no evento e receber o carinho da molecada é muito bom, né, cara? A gente também encontra os amigos, a gente recebe esse carinho, a gente vê o prestígio. E tudo isso que a gente recebe realmente aqui é uma força e uma motivação pra gente seguir em frente, cara. Porque vê a molecada ali vestindo a camiseta da Combination, assistindo aqui os episódios no YouTube, sabe? Os pais junto, tudo isso que envolve a Combination, né? Esses valores. A gente fica muito feliz aí por isso, cara. Por ver isso, né? Eu realmente fico muito feliz e é muito gratificante pra mim, tá? Recebendo esse carinho, esse prestígio, cara. Muito obrigado a todo mundo aí que tem acompanhado a Combination, que veste a Combination. Que realmente a Combination é uma história de família, né? Não é apenas uma camiseta, a gente veste, é uma história, a gente veste uma ideologia de vida. E a gente é muito feliz por tudo isso que tá rolando. Também a galera veio lá do Rio Grande do Sul, o Diego e o Kuk vieram de estação. Diego, é a primeira vez que tá no evento em Santa Catarina? Aqui em Laje, sim. O pessoal do grupo nosso já veio outras vezes, mas eu é a primeira vez. É? E o que que tá achando aí do evento? Cara, encontro top, organização top. A gente veio ontem, ainda na sexta-feira. Um evento, assim, fora do comum, cara. Um evento muito bom mesmo. E por que Camping? Ah, pela amizade, parceria, festinha de noite, a interação mesmo com o pessoal. Fala pra nós aqui, o que que tu mais curte no evento? Cara, é isso aqui, ó. Essa troca de ideia, a gente sair, conhecer gente nova, fazer amizade, trocar ideias sobre os carros. É isso aí que é o interessante dos encontros, né? Através da paixão, a gente se conecta com várias pessoas de vários lugares, né, cara? Exatamente. Essa é a parte mais interessante do grupo. Valeu, meu irmão. Bom evento aí. O campo é isso aí, é churrasco, as combis aqui reunidas, aí, ó. Já fizeram um condomínio aqui, na verdade, né? É, que é um condomínio aí com galera de Caxias aqui, já fazendo churrasquinho aqui, ó. Tá rolando hoje domingueira, né? Saideira aí do evento, último dia. O Luiz aí, metendo no churrasco. Com certeza, tamo todo mundo esperando lá, governador aí, ó. Tamo se preparando. O Camping é esse clima gostoso que a gente passa aí um final de semana, né? E-mail aos Volkswagen, e-mail aos amigos. E por falar em Camping aí, dia 30 de junho, 1 e 2 de julho, vem aí o Combination Camp 2023. Tô deixando aqui o convite pra todo mundo. As vendas iniciaram ontem, tá? Dia 4 de abril. Esse vídeo tá indo ao ar agora, hoje, quarta-feira, dia 5 de abril. E vocês podem chamar a gente pelo Instagram ou até pelo WhatsApp, tá joia? Então vem aí, Combination Camp 2023. Tá todo mundo convidado aí pra participar. O Jonatas também veio lá do Rio Grande do Sul, veio de Caxias. Isso. Tá, quantos caram de Caxias aqui, Jonatas? Tá, 260. 260? 260. Mas o cara veio bem embarcado, né? O cara veio com uma picape Corujinha bacana demais e falou que acabou de finalizar. É o primeiro evento dela? Não, eu já fui, eu acho que é o terceiro ou quarto evento dela. Que ano que é a Kombi? 74. Eu fiz ela na década de 60, né? E troquei a corda aí, né? Uma pegada mais californiana. E como que tu ficou conhecendo esse estilo? Cara, isso aí a gente fica assim, assistindo os teus canais, né? Assistindo o teu canal e olhando, analisando os outros de fora, né? O que que te atraiu nessa pegada aqui? É a suspensão rebaixada? É a roda? Na verdade é um conjunto, né? Tu começa já na suspensão. Primeira coisa é a suspensão. Isso aí não tem. Tu começa de um para-choque e vem até na ponta do outro. Uma coisa vai puxando a outra, né? Vai, vai, vai. Cara, e fala assim, o que que tu sente hoje com o teu carro finalizado curtindo os eventos aí? Cara, é mais uma vitória, né? Porque eu tenho outros pra terminar. Mas é que a gente deu uma prioridade, eu levei dois anos pra terminar ela. Então, é pegado. Os cartão ainda tá fervendo, viu? Mas é isso aí, né, cara? Devagarzinho a gente chega lá, né? Sim, com certeza. Mas, irmão, parabéns aí pelo carro. Imagina. Show de bola e a picape dele é sensacional, cara. Bacana. Eu vi ele chegando, tava ontem aqui, né? Sim, sim, chegamos ontem à noite. Chegou ontem à noite aqui, cara. A picapezinha é da hora demais. Parabéns aí. Não, vamos. Obrigado. Valeu. Tá aqui comigo o Joe, um dos organizadores do AirCode. O evento ele é organizado pelo Joe, pelo Rafa, o Rafa Cruz e pelo Alex, né? Mas o Joe aqui tá representando os dois hoje, né? E sucesso total, né, cara? É a AirCode Camp. Só alegria, né, cara? Felizão pra caralho. Cansado, tênis estourado. Cara, mordido por bicho, mas feliz. Nossa, demais, cara. Demais. Bem realizado. Chego quase a estar emocionado, né, cara? Ô, Joe, o propósito do evento de vocês é o acampamento, né? É a AirCode Camp, né? E tu vê a galera chegando, montando os grupinhos, assim, tipo condomínio de convi. Cara, era coisa linda, puxando lona, puxando, abrindo carro e colocando aquela caixa de cerveja já destampando. É uma maravilha, né, cara? É uma vibe legal, né? E o local aqui também bem bonito, cara. Gramado, arborizado, dá um clima bacana, né? E essa noite, AirCode, essa noite a gente teve uma noite bem gelada, né? Pra fazer jus aí é o nome AirCode, né, cara? Faltou só aquela geadinha de manhã, cara. O frio tava frio. A gente queria mais frio ainda, mas a noite ele deu um gostinho pra galera ver. Que a ideia do nosso evento é o frio mesmo, dando um clima maravilhoso que nem tá dando agora, que, pô, calorão, calorão, mas a noite foi bem legal, cara. Foi massa. Joe, obrigado, meu irmão. Obrigado, Galinho, pela terceira edição. Valeu aí, cara. A gente tá junto, né, cara? Tá junto. Ano que vem vamos tá juntas, vamos dar um jeito de fechar. Vamos, vamos. Vamos fazer mais aqui. O bailinho ontem foi legal, a galera agitou até o final, até a última ali. Foi legal. E, pô, cara, é muito gratificante pra nós, assim, ver a galera, ver o sucesso do evento, ver o pessoal curtindo, porque no final de tudo isso daqui a gente vem pra realmente curtir e compraternizar. É como a gente tava conversando antes, né, cara? Você tá com a gente desde o primeiro evento, né? O primeiro a gente colocou 200, 220 carros, o ano passado a gente colocou 270 e esse ano a gente tá feliz demais que nós colocamos 350 carros aqui, cara. Vamos nessa. E valeu aí, galera. É isso aí, vamos ficando por aqui no episódio de hoje, Air Cold Camping, um baita de um evento aqui na Serra Catarinense, na cidade de Lages e a gente curtiu pra caramba estar nesse final de semana aqui. Obrigado a galera aí que tá acompanhando o nosso canal, deixando aqui o recado para quem não é inscrito, se inscrever, deixar o like e também compartilhar. Nós agradecemos demais e também agradecemos aí aos nossos apoiadores, a Restauracar, a Vila Volks, a Volks House, VW Tech e Alto Vidros Verde. Voltamos na semana que vem, gurizada, um grande abraço, combination, good times, good vibes.